Mas a gente começa o programa falando sobre as filas, nós noticiamos aqui vários dias, dia após dia, as enormes filas em frente aos cartórios, ao fórum eleitoral, se formando justamente para aqueles interessados em regularizar a situação eleitoral. Pois é, o prazo chega ao fim hoje, dia 8 de maio. E adivinhem, claro, registro de muita fila ainda, não só aqui na capital, como também em várias cidades do interior do Estado. Vamos ver como está a situação, como estava a situação agora há pouco nos cartórios eleitorais em alguns pontos do Estado. É o giro com os nossos repórteres e os nossos correspondentes. Aqui em Água Branca, no cartório eleitoral da 52ª Zona, não registrou um número muito grande de pessoas que estão à procura de regularizar seus títulos eleitorais. Essa comarca, que representa as cidades de Água Branca, a cidade de Hugo Napoleão, Lagoinha e Olho d'Água do Piauí, não teve uma grande procura, já que hoje é o último dia para este serviço de regularização do título eleitoral e da biometria. Aqui em Picos, a movimentação também está bem intensa. Já esteve mais intensa mais cedo, as filas estavam quilométricas no início da manhã, mas agora no início da tarde já é possível constatar uma redução de toda essa movimentação. Eleitores de Picos e da macro região estão aqui presentes desde meia-noite, ou seja, chegaram ainda ontem à noite para poder aguardar esses atendimentos que só iniciaram hoje às 7 horas da manhã. Diversas senhas foram distribuídas ao longo dos dias, esses atendimentos foram sendo realizados. Ontem, aqui em Picos, foram registrados cerca de 700 atendimentos no cartório eleitoral, sendo que o cartório só tem suporte para 500 atendimentos por dia. Por conta de toda a demanda, o horário, que já tinha sido estendido de 7 até às 18 horas, só veio parar o funcionamento por volta das 11 horas da noite. E aqui em Picos foi constatado, inclusive, uma ocorrência policial no dia de ontem, na tarde de ontem, mais precisamente. Duas mulheres vieram a trocar agressões físicas em decorrência de tanta espera que acaba causando um certo estresse aí na população que fica aqui na fila esperando esses atendimentos. Essas duas mulheres, elas foram levadas para a central de flagrantes do município para que pudesse ser prestado aí o boletim que essa situação toda pudesse ter sido resolvida. Já hoje o clima está bem mais calmo, o público já está aguardando ali atendimento, tem muita gente lá dentro do cartório, tem muita gente aguardando aqui fora. A gente pode ver pelas imagens que muita gente está aí procurando um lugarzinho para se abrigar devido ao sol que está bem intenso aqui em Picos, já é um sol típico de todo o estado do Piauí, né? Além de Picos, são 14 outros municípios que são atendidos por esses cartórios, que correspondem aí a três zonas, a décima zona, a vigésima oitava zona e também a sexagésima segunda zona. Hoje, quando a gente chegou aqui pela manhã, também foi possível ver aí que eleitores trouxeram até redes para poder armar e aguardar os atendimentos, pois já sabiam que iam demorar. Aqui em Teresina, a movimentação segue intensa. Nesse último dia, para regularização do título, teve gente que chegou aqui ainda na madrugada, como é o caso da Thaís, por exemplo. Ela chegou aqui às cinco da manhã e precisou, inclusive, de um banquinho para sentar enquanto aguarda o atendimento. Eu estou aqui desde cinco horas da manhã que eu vim para tirar o título do meu filho pela primeira vez. Está horrível a espera, porque faz horas que meu filho está lá dentro e aí eu não sabia que lá dentro era por senha também e o meu filho nunca foi chamado. Gente que já chegou aqui depois dele, já foi atendido. Aí eu estou cansada com uma colega que pegou e me emprestou o banquinho para eu poder sentar, porque eu não aguento mais ficar tanto tempo esperando aqui em pé. E hoje, justamente, que é o último dia, meu filho teve que faltar a prova para poder vir tirar esse título. Apesar que ele não é obrigatório ele tirar, né? Mas como ele já quer esse, a função dele de eleitor, então eu dei esse direito para ele de cidadão eleitor, ele quer para ele tirar o título dele. Os atendimentos seguem sendo realizados até o fim da tarde, não somente aqui no fórum, mas também no Shopping Rio Puti e no Shopping do Show Automol. Obrigada, Rony, e a toda a nossa equipe. O Marcos de Nilson, o Danilo Eliezer, todo mundo que fez esse giro por vários cartórios com informações também. Que dificuldade, uma dificuldade que se estende. De Teresina irradia para todo o interior do Estado e outras cidades brasileiras. Semelhante situação também, o eleitor, né? O brasileiro, o Salles. Mesmo com o chamamento, mesmo a gente falando, várias vezes nós dissemos, olha o prazo, encerra dia 8 de maio. Vá antes, antecipe para não enfrentar as filas, desde a semana passada, filas quilométricas. Aqui em Teresina, um atendimento... Ontem foram cerca de 2 mil pessoas atendidas, só ali no fórum que fica ali na região do bairro Ilhotas. Gente, muita, viu? Mas é aquela história, é um mal do brasileiro mesmo. A gente, geralmente, só vai cuidar da segurança depois que a porta é arrombada. Do mesmo jeito que, às vezes, quando vai resolver um problema, é quando deixa para a última hora mesmo. E aí vai enfrentar os perrengues naturais de todo mundo que teve a mesma ideia. Vamos deixar para o último dia. E aí é o que a gente está vendo. Gente, é o seguinte, tem uma informação adicional. Lembrando que o atendimento em todos esses locais só vai até às seis da tarde. Ah, e só está sendo atendido quem conseguiu pegar a senha até uma hora. Quem não conseguiu, infelizmente, perdeu o prazo, não vai conseguir votar nessas eleições, ou não vai conseguir mudar o domicílio eleitoral. Alguns desses serviços podem ser feitos de forma online. Mas tirar o primeiro título, fazer aquele registro da biometria, da digital lá para poder votar, encerrou se você não conseguiu pegar essa senha até uma hora da tarde. Mas eu acredito que o trabalho lá vai até de noite, hein? Ah, vai, com certeza. É muita gente na fila.